Mas eu acho meio isso, meio ilegal, né? Ah, meu Deus do céu, quase que ele explode meu Creeper, véi! Bem, gente, eu tô tranquilo, beleza? Então, bom? Hoje estamos aqui em um vídeo muito especial, cara! Ai, ai, demorou, 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 mas eu consegui, galera, demorei, mas eu consegui. Eu estava fazendo aqui o negócio da nossa série Quarentena em live, lá na twitch.tv barra Stux Underline 77, tá? Pra quem assistiu a live, comenta aqui embaixo, eu estava na live. Bom, seguinte, lembrando que o intuito dessa série Quarentena é entreter vocês, tá? Enquanto estiver rolando a quarentena, eu não vou ficar pedindo like, nem comentário, nem nada, comentário excessivo, né, no caso. Ou compartilhamento, nem nada, é só pra entreter vocês. Mas é o seguinte, ontem na live, e antes de ontem pra vocês, eu estava procurando um villager, encontrei um villager, e trouxe ele pra cá, e aí eu queria que ele virasse um lettering, que é o Libriar, né? E eu estava procurando Mending, e aí vocês me falaram que se eu ficar quebrando e colocando a lectern, ele muda de livros. Aí eu fiquei trocando, 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 trocando lá em live, consegui Mending, só que estava exato, muito caro. Aí o que eu fiz? Eu matei o villager da live, com fogo, e aí eu trouxe outro, tá? E esse outro, eu fiquei trocando agora em off, e... Tava Mending aqui. Por que tu trocou, mano? Tava Mending. Por que tu trocou, mano? Tava Mending, velho. Por que tu trocou, mano? Tava Mending. Tava Mending, velho. Não, cara. Nossa, velho. Tava Mending, mano. Mending, pra quem não sabe, é reparo, remendo, sabe? E... e assim... Eu também fui procurar novas coisas ali na Mina Abandonada. Eu consegui encontrar uma nova Mina Abandonada, consegui Esmeralda, consegui uma Name Tag, consegui Diamante também, que tá ali embaixo, eu acho. Eu não sei onde que tá meus Diamantes. Tá aqui os Diamantes e tudo mais. Consegui bastante coisas boas, consegui uma Name Tag. Finalmente, eu não estava fazendo live no momento e nem gravando, mas... Agora complicou tudo, velho. Porque antes tava Mending, mano. Antes de eu gravar, cara. Então, eu acho que eu tenho que fazer o seguinte. Eu já tenho que estar com essas paradas aqui em mão, porque eu acho que ele vai querer trocar comigo. Eu tenho que trocar com ele muito rápido. Ah, mano, não acredito, velho. Sério, não acredito, mano. Eu tava conseguindo, velho. Era Mending, mano, o que tinha aqui. E agora eu vou ter que ficar... Ai, mano, eu não acredito, juro. Juro, eu não tô acreditando. Nossa, ele bugou ainda. Ele bugou, velho. Eu não acredito, cara. Ah, mano, isso daqui vai ser tão difícil fazer, gente, pra ter Mending. Nossa, vai ser muito difícil, cara. Vai ser muito, muito difícil, velho. Tá, enfim. O que que eu vou fazer? Não sei, mano. Ah, outra coisa. Eu comecei a construir lá a nossa casinha do Tico Liro e da Tica News, que eles estão lá embaixo. Lá, bem fofinho. Eles não vão subir, porque eles têm as name tag. Tá, Tico Liro e a Tica News. Enfim, e eu também... Eu tenho que tirar isso daqui. Daqui, porque tá muito feio já. Por que que eu me mandando mensagem de toda lá, 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 lá? Fala, amor, dos doos, lá. Enfim, pra quem quiser ver as lives, todos os dias eu tô fazendo live lá na Twitch, tá, galera? Na twitch.tv barra stux__77, tá? Me segue lá, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ontem bateu bastante gente na live, todo mundo assistindo, foi bem, bem divertido. A gente adorou o rimo pra caramba. Então, se tu quiser fazer parte disso, por favor, vai lá, tá? Eu encontrei também o Ticozão, véi. Aqui, esse maluco, véi. E ele tava bem longe de casa, mano. E agora ele tá aqui, nos protegendo novamente. Enfim, vamos ver se... Não, não atualizou ainda. Ele tem que parar de ser aquele villager ali, de profissão. E ele tem que virar um villager normal. Porque ele buga, véi. Cês acreditam que ele buga? Ele fica... Mano, eu não acredito que eu perdi o Mendy, mano. Ai, eu não acredito que eu perdi o Mendy. Pera aí, quantos esmeraldas? Pera, eu só tenho 8 esmeraldas. Eu tenho mais, se eu não me engano. Eu preciso de mais. Cadê a minha esmeralda? Tá aqui, 7. 15? Quanto de esmeralda ele pede ali? 18, não é? 16, meu Deus do céu, velho. Ai, ai, ai. Vai ser muito difícil. Nossa, vai ser muito difícil essa parada aqui, velho. Nossa, mas vai... Eu tô vendo, galera. Vai ser muito difícil. Cara, tá sendo muito difícil essa série, velho. Eu hoje vou fazer várias coisas em live, tá? Então, mano, me assiste em live que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Hoje, quarta-feira, né? No caso, eu vou estar fazendo live tentando ver esse Librarian aqui funcionar, mano. Que, infelizmente, até agora ele não tá funcionando direito, velho. Tá me dando até um desgosto esse brother aqui, velho. Tá me dando um desgosto sumo, Paulo. Pelo amor de Deus, Paulo. Enfim. Bom, vamos lá. Outra coisa que eu fiz em off foi... Foi minerar, só. Eu acho, né? Só foi minerar mesmo pra procurar a esmeralda e a nimetag. Na verdade, eu tava procurando mais a nimetag. Beleza, beleza, beleza. Ele parou de ser. Agora, a gente coloca aqui e aí ele vai virando, ó. Aí, a gente vai trocando, tá vendo? Isso daqui, galera, demora e muito até eu conseguir um manding novamente, cara. A chance é muito rara, velho, de vir manding, entende? Então, eu vou fazer aqui e já volto com vocês porque realmente é uma parada muito demorada pra vir. A gente tem que ficar atirando e prolongando, tirando e prolongando. Nossa, velho. E aí, o pessoal me falou uma parada que dá de fazer que depois eu vou falar, tá? Depois, quando eu conseguir o manding, eu vou falar pra vocês o que que é, velho. Death Strider, meu Deus do céu. Vai, a última, sem gravar. Grava, não é, no caso. Vamos ver e... Ah, gente, já vem, tá? Já vem, rapidão. Ah! Consegui, consegui, consegui. Mande, 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 mande. 20! 20 esmeralda! Tá de brincadeira? Eu vou trocar com ele com isso daqui, ó. Só pra ele ficar totalmente meu. Beleza? Ok, 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 ok. Eu acho que agora eu consegui. Acho que agora eu consegui. Cadê meu... Cadê minha bigorna? Mano, eu acho que agora eu consegui, velho. Cadê minha bigorna? Cadê minha bigorna? Bigorna, bigorna? Cadê minha bigorna, velho? Cadê minha bigorna? Mano, cadê minha bigorna? Tá aqui, tá aqui. Bigorna, bigorna, bigorna. Vamos colocar o nome dele lá, já. Pra ele não subir. Donatello. Não sei porque eu vou colocar o nome dele de Donatello. Tá gravando, tá gravando. Perfeito. Vem cá, Donatello. Vem cá. Peraí. Tu ainda tá com o Mande, né? Tá com o Mande. Beleza. Ok. Eu acho que agora ele não troca mais, né? Ou ele ainda troca porque ele não mudou de profissão. E agora? E agora? Agora eu não sei. E aí? Será que ele troca ainda, galera? Vai, é complicado. Outra coisa que eu quero fazer... Então, era isso que eu queria falar. Por favor, não troca, mano. Porque eu não tenho mais como fazer troca contigo, velho. Por favor, Donatello. Por favor, velho. Eu já fiz... Eu vou ver se eu tenho mais esmeralda, velho. Mas eu acho meio difícil eu ter esmeralda. Nossa. Aí seria muito apel... Olha, eu vi ele mudando, ó. Tá vendo? Ele tá mudando lá. Eu acho que ele quer mudar, velho. Enfim. Tem uma parada que vocês me falaram lá em live. Que se eu fazer ele virar zumbi e depois... Tá, Mande ainda. E depois ele virar villager novamente. Ele diminui muito os preços. Então é o que eu vou fazer hoje, quarta-feira, tá? Vocês estão vendo esse vídeo quinta-feira. Ontem, pra vocês, eu já fiz isso, provavelmente, tá? Então... Me segue lá na live pra ver. Mas eu acho meio isso... Meio ilegal, né? Ah, meu Deus do céu. Quase que ele explode meu creeper, velho. Meu creeper não. Meu villager. Nossa. Onde que esse brother saiu, velho? Pelo amor de Deus. Então não tá mudando aí, né, cara? Tá. Tá. Pena que é tudo com esmeralda, né, velho? O cara é caro, né, velho? Enfim, o pessoal falou que se eu fazer ele virar um zumbi, depois virar um villager novamente, ele vai diminuir os preços. Mas eu acho isso meio ilegal, tá, galera? Isso daí é muito OP. É meio mancada fazer. Eu não sei. Parece ser um negócio meio cheat, sabe? Então eu fico meio que com o pé atrás de ficar fazendo essas paradas, tá? Mas eu acho que eu vou fazer em live. Beleza, Donatello? Mending. Ele tem Mending, mano. Mending é uma parada muito importante pra nossa série. Mas muito importante porque a nossa picareta já tá quebrando e a nossa picareta é muito boa. Fortuna 3, eficiência 4 e um Breaking 3. E com Mending... Nossa, mano. Mending vai ser muito bom, cara. Vou poder colocar Mending em todos os itens nossos, cara. Mano, vai ser muito bom se a gente conseguir fazer essa parada de fazer ele virar zumbi. Mas pra isso a gente vai precisar achar uma fortaleza. Então na live de quarta-feira aí a gente procurou uma fortaleza lá no Nether, tá? E vamos que vamos. Vamos ver. Vamos ver se esse cara... Cara, eu tô com medo de ele trocar. Comenta aí, galera. Ele pode trocar novamente? Eu acho que não, né? Porque eu já fiz uma troca com ele. Então seria muito mancada se ele... Ah, Donatello. Eu tô achando que ele vai fazer, velho. Ele vai fazer besteira. Quando eu sair daqui do vídeo, ele vai fazer besteira. Ele vai tirar a troca ali. Eu tenho quase certeza, brother. Porque ele é assim, mano. Donatello sempre é assim, mano. Mas enfim, eu vou deixando o vídeo por aqui. Comenta aí nos comentários. Eu devo fazer essa parada aí de... De colocar zumbi nele? Ou não? É muito arriscado? Ele pode morrer nisso aí? Eu acho que ele pode morrer. Em vez de ele virar zumbi. Enfim, muito obrigado por assistir agora. Beijão. Tchau, tchau. Amo vocês. Se cuidem. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.